Uma equipe da Defensoria Pública esteve no ginásio de esportes da Vila Pedroso, mas foi surpreendida com um cadeado no portão da entrada principal e nenhum sinal de movimentação por ali. Nós viemos aqui verificar realmente como estava acontecendo, se os serviços estavam sendo disponibilizados de forma digna. Mas para nossa surpresa, nós chegamos aqui hoje e encontramos um cadeado trancado lá de fora, nenhum dos serviços estão sendo oferecidos. De acordo com a Defensoria Pública, não há um número oficial da quantidade de moradores de rua aqui na capital. Mas a estimativa é de que esse número esteja entre 3 mil a 4 mil pessoas. E a intenção é que o ginásio de esportes aqui da Vila Pedroso sirva como abrigo para parte dessa população ao longo dos meses chuvosos. A Prefeitura de Goiânia chegou a anunciar a abertura do ginásio da Vila Pedroso para acolher de forma emergencial moradores de rua. A expectativa, segundo a Secretaria de Desenvolvimento, era acolher 100 pessoas junto com animais de estimação e proporcionar acesso a colchões, cobertores, itens de higiene e atendimento profissional multidisciplinar. Surgiu a notícia de que a Prefeitura de Goiânia teria disponibilizado o ginásio aqui da Vila Pedroso, o que a partir do dia 29, portanto da sexta-feira passada, já estaria oferecendo esse serviço de abrigamento com alimentação, equipe multidisciplinar, até recebimento de PET dessas pessoas. E essa notícia também foi veiculada em uma conta do Instagram vinculada à Prefeitura de Goiânia. Para tentar garantir que o acordo seja cumprido, a Defensoria Pública deve acionar outros órgãos do Estado e do município. Uma vez que o período de chuvas começou e há diversas notícias de que ele tem sido muito mais duro, inclusive, que nos anos anteriores, e a população em situação de rua, infelizmente, está à sua própria sorte, ocupando imóveis abandonados, precários e correndo todo tipo de risco de saúde. Prefeitura rapidamente é a vantagem de regularzes para que o Cél certains não conheçam o assocóprio. Prefeitura aí é só выходos para que o Indo da Conte? Obrigado.